As árvores já estão ficando meio que vermelhas, amarelas, as plantações de arroz também O Japão é assim, mudou de estação, as árvores mudam assim automaticamente de cor parece Bom dia galerinha, domingueira 9h45 da manhã e vamos pegar a estrada aqui, estamos indo para Shizuoka hoje Que tem aniversário da Rafinha, vamos lá no aniversário dela É aniversário de Halloween parece, parece que você tem que ir fantasiado e ninguém aqui em casa tem fantasia, só eu Tem o pijama ali do Yoshi, vamos de Yoshi então né Eu estava em dúvida entre o Pikachu, Yoshi, então vamos de Yoshi Porque minha prima parece que vai de Luigi, então vamos fazer a turma do Mario lá E outra que eu estava pensando, nossa está balançando muito E outra que eu estava, eu preciso comprar um 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 suporte para segurar a câmera aqui E outra que eu estava pensando em fazer um vídeo praticamente todos os dias Liberar um vídeo praticamente todos os dias, tentar ao máximo gravar um monte porque eu estou cheio de vídeo atrasado Desde agosto acho que tem um vídeo meio que atrasado para postar no canal e pensando em fazer um novembro praticamente com todos os dias de vídeo Mas se vocês concordarem deixa aí para mim nos comentários aí embaixo, se vocês quiserem né Daí eu faço a forcinha aqui, vou trabalhar a volta do serviço, edito os vídeos e posto no dia para vocês, beleza? Então vamos comigo acompanhar esse dia, que hoje está um dia muito lindo Ontem estava muita chuva, muita chuva, mas hoje está um sol de rachar o cucurucu Apesar de estar 12 graus E é isso, a gente se vê daqui a pouco Cheguei aqui no aniversário da Rafa Quem que está aqui? Rapunzel Rapunzel E a? Como é que é? Você é malévola? Malévola Malévola E o que que eu quero falar? Aí tem que conversar com ele O que? Fala aí, pede like Oi pessoal Oi pessoal Tá com vergonha ainda Né? Até se desvergonhava e ia ficar Tem manhã de halloween aqui Na verdade tinha que vir fantasiado isso aqui Tô com calor, não vou botar roupa não Góbora Ah, tem uns enfeites aqui Né? Tô com amor Ah, tem um Não vou botar roupa não Fala Tô com amor Cosa Tô com amor Que café Tô com amor Tô com amor Ah, Tô com amor Ah, Tô com amor E a justiça Ah Tô com amor Tô com amor Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É bom estar aí no total Tem que ter um tênis vermelho Pra combinar Como é que é? Natal Domingo Vamos lá As meninas vão ficar aqui na balbada Tchau 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 Olha o breu que tá esse aqui Tá escurão Bora, bora Tchau 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 Tchau